A gente vai encerrando um grande programa e eu quero aproveitar esse momento para corrigir uma falha que eu cometi Eu prometi na virada do outro bloco, do segundo para o terceiro, que eu voltaria, porque eu me interrompi com o pastor Lael E no meio, sempre no intervalo, o papo continua, mas enfim, então vou começar agora com o senhor, o pastor Volto com o senhor, quero lhe agradecer, pastor Lael Viana de Alcântara, muito obrigada pela presença no programa Suas palavras finais nesse tema tão importante É muito importante para que os ouvintes possam ter a consciência do que está sendo debatido aqui É para revelar a veracidade das escrituras sagradas, do cumprimento das escrituras sagradas E de que nós devemos levantar as nossas cabeças, porque o cumprimento fala-nos a respeito da obediência, da santidade, do compromisso com Deus Eu creio que todos esses eventos estão aí se mostrando cada vez mais evidentes para comprovar as escrituras sagradas Para que nós possamos ser mais comprometidos com o senhor, porque aquilo que ele disse, isso ele vai fazer E nós estamos vendo esses fatos se sucedendo na própria história do nosso país, na história do mundo de maneira geral Para que? Para que o crente possa ser mais consciente da sua responsabilidade de crente Em viver um cristianismo, conforme foi colocado aqui, segundo a palavra E nós precisamos ser nesse sentido crentes bereanos, que conferem a palavra pela palavra Eu concordo, e convidar você que de repente fala, ah, eu nem sou, venha para a palavra Venha para a palavra Não brinca com algo que é tão sério assim Pastor Ginaldo Carvalho, muito obrigada pela palavra Eu que agradeço, querida Rebeca, saúdo a todos com a paz do senhor Dizendo que Deus marca o tempo da humanidade por intermédio do calendário judaico Não é do calendário romano Deus estabeleceu as festas para Israel Exatamente para marcar o calendário de Israel para o mundo Que envolve inclusive a epifania, que é a primeira vinda E a parousia, que é a segunda vinda do Cristo Não podemos deixar de esquecer que quatro festas já se cumpriram Melhor, três festas já se, quatro festas já se cumpriram Faltando as três festas a se cumprir Páscoa, a morte de Jesus Primícias, o sepultamento Ázimos, a ressurreição E Pentecostes, que já foi derramado As quatro festas da primavera já se cumpriram Falta se cumprir agora as três de outono Na profecia, para a segunda volta de Cristo Quinta festa Purim, melhor Trombetas Arrebatamento da igreja Segunda, Purim Perdão a Israel e julgamento da terra E última festa, a sétima Tabernáculos Momento em que o senhor irá estar tabernaculando na terra Para reinar o milênio Então, quando queremos entender a cronologia de Deus para a vida do ser humano Temos que olhar para as festas judaicas Que mostram na profecia, ao longo dos seis mil anos Todos esses acontecimentos proféticos e históricos Para a consecução da primeira e da segunda vinda de Jesus Que está acontecendo Portanto, minha última palavra neste programa É dizer para você Apronta-te, Jesus está voltando Amém, eu concordo Professor Edson Tinoco, muito grata também pela presença Obrigado O Jubileu, eu vejo como esse padrão recorrente de Deus na história Um padrão de Deus, ele vem agindo na história Ele está presente na história Ele reina, ele não perdeu o controle Eu quero dizer isso Deus não perdeu o controle Ele está agindo e controlando E está interferindo na história Até o momento em que acontecerá essa interferência final Que a gente chama de juízo final Nós não podemos dizer quando o Cristo vai voltar Ou quando a igreja vai ser arrebatada Do ponto de vista cronológico Mas Jesus nos mandou que nós lêssemos o tempo Ele disse que nós, olha, olha o tempo A figueira Você tem, então, através dessa observação do tempo O prenúncio da volta Então, o jubileu é uma forma de nós lermos o tempo Os acontecimentos que estão na sequência do jubileu É uma maneira de nós lermos o tempo Então, a minha palavra é para a igreja A igreja precisa estar atenta Pastor, não fale só para a igreja não Perdão de fazer esse pedido Fale para todo mundo que está assistindo para a gente Porque todos precisam de Jesus Ok, então para todos que estão ouvindo Todos que estão assistindo É necessário estar atento à história E como essa história está sendo desenvolvida E o que há, na verdade, de escatológico De sinais do tempo nessa história A igreja precisa Agora, especificamente a igreja Ela precisa resgatar Essa visão de Israel Incluir-se nessa história Para que o mundo seja incluído também na história Porque a igreja que está fazendo essa intermediação Jesus disse isso, né? Paulo escreve isso Dizendo que ele entregou a nós o ministério da reconciliação Então, a igreja precisa, na verdade, dessa reconciliação Para poder reconciliar o mundo também Fazer o que o mundo enxergue Amém Me vem à mente aquele texto que fala A figueira começou a brotar Erguei os olhos Está próximo o verão Está próximo o verão É olhar para Israel Isso Mas sabe por que isso fala? Isso Porque a gente está tão ocupado com a nossa vida Com os nossos problemas E ele falou assim Olha, ergue os olhos Porque tem mais coisa aí adiante Que se você não está vendo Que você devia estar atento Essa é a palavra para todos nós É tempo de despertamento É tempo de estarmos perto de Deus É tempo de estarmos servindo a Deus É tempo de estarmos em comunhão com Deus E a gente termina o programa com Edi Lima A noite é sombria E as portas se trancaram pra você E você diz o que é que eu faço Quem poderá me socorrer Você procura amigos Alguém por perto, algum irmão É lamentável nessa hora Ninguém estende as mãos Mas descanse Olha onde você foi parar Justo na minha presença Eu te trouxe aqui Pra te curar Pra te mostrar que nunca Eu desisto de você Mais uma vez vou te erguer Pois só eu sei o preço que eu paguei Eu não aguento ver você sofrer Se levante e recomeje Pois agora sou por você Se prepare pra sua mirada Vai ser grande o que eu vou fazer Se prepare Vai ser grande o que Deus vai fazer Eu quero mais, 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 alegria Mais, mais, boas, novas Mais, mais, paz de Deus pra mim